Aquilo que o homem semear, isso também seifará. Gálatas 6 e 7. Palavra de sabedoria, você vai colher o que você plantar. Existe um ditado que diz o que vai e volta, e isso é a mais pura verdade. Quero meditar com você hoje na história de uma grande mulher da Bíblia chamada Ruth. Falar da sua generosidade, do seu amor. Da sua empatia, da sua preocupação com as pessoas que estavam ao seu redor. Para que eu possa olhar para ela, me espelhar nela, me inspirar nela. E ser essa mulher que Deus quer que eu seja. Uma mulher que plantou bons frutos e que colheu frutos doces. Com essa palavra eu peço a Deus para que ele toque o meu coração e o seu também. Para que o Senhor nos faça crescer em amor. Para que o Senhor nos faça crescer em generosidade. Você quer crescer? Quer crescer em amor? Quer crescer em generosidade? Quer crescer em doçura? Quer crescer em amabilidade? Eu acho que sim. Eu quero. Não é uma missão fácil. Quem ama se doa. E se doa sem esperar nada em troca. Glória a Deus. Eu quero hoje falar sobre uma mulher que ela se destaca na Bíblia como um grande exemplo de amor. E eu quero aqui destacar alguns fatos da vida de Ruth. E para falar de Ruth, eu preciso também falar de Noemi. Noemi, ela era a sogra de Ruth. Ruth tinha sua sogra chamada Noemi. Noemi, ela era casada com um marido bom chamado Elimelech. E Noemi, a sogra de Ruth, tinha dois filhos. Eles saem da sua cidade e vão para Moab por causa da fome. E ali, na terra de Moab, os seus dois filhos, os dois filhos de Noemi, se casam com duas moabitas, Ruth e Orpha. Eu estou falando muitos nomes aqui, mas eu preciso apenas que você entenda que Noemi tinha dois filhos. E um dos filhos dela se casou com Ruth, sogra e Nora. E agora em Moab, Noemi, ela passa por alguns momentos difíceis e muito difíceis, momentos que certamente abalaram sua vida. Primeiro momento na vida de Noemi é quando morre o seu marido, Elimelech. Ela agora fica com dois filhos para criar sozinha. Ela não se entregou às dificuldades, confiou no Senhor, superou aquele sofrimento. Só que agora, imagine você, agora além de Elimelech, o marido de Noemi ter morrido, os dois filhos dela morrem. E agora ela só fica com suas duas noras. Imagina quanta dor. Imagine agora que tragédia na vida de Noemi. O que toda mãe espera para acontecer é na sua velhice. Ela vê os seus filhos ali por perto, os seus filhos poderem lhe assistir na sua velhice. Mas, se tem uma história triste para uma mãe, é ver os seus filhos morrerem. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Noemi. Noemi agora na fase da sua velhice. Não tem mais marido, não tem mais filhos, não tem provavelmente mais saúde nem vitalidade. Os recursos financeiros de Noemi se acabando. Eu vejo nesse momento de sofrimento, Noemi mantendo viva a esperança dela no Senhor. E ela agora pega as suas noras e volta da terra de Moab. Eu vejo que Noemi, ela não foi esquecida por Deus. Deus levanta a Ruth para ajudar Noemi. Noemi, aquela sogra, não tinha nada para oferecer a Ruth. Mas Ruth agora se envolve com laços de amor com a sua sogra. E eu quero hoje falar sobre essa nora, Ruth. Eu vejo que a bondade, o amor, isso é essencial para que a família prospere. Para que a família tenha a proteção do Senhor. Nesse momento de falta de mantimentos, de dificuldades financeiras, de tristeza, de tragédias. Agora, Noemi, a sogra, ela chama as suas duas noras. E ela diz, lá no capítulo 1 e o versículo 8. Ela diz, ó, vocês agora voltem para as suas casas. Voltem para as suas casas. Por quê? Ela não tinha nada para oferecer às noras delas. Eram jovens. Casem-se novamente. Que o Senhor possa abençoar vocês. Que vocês tenham um novo lá. Orfa e Ruth. Meus filhos morreram. Vocês agora têm liberdade. Vão, voltem para o seu pai. Voltem para a sua mãe. A Inói me se despede agora das suas duas noras. A Bíblia diz no versículo 10 que elas começam a chorar alto. E elas dizem, não. Nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora. Nós não vamos deixar a senhora sozinha. Mas Noemi responde, não, não, não. Voltem, minhas filhas. Por que vocês querem comigo? Vocês acham que eu posso ter fim de novo para casar com vocês? Eu já estou velha. Está lá em Ruth, no capítulo 8 e 11. Orfa, uma das suas noras, resolve voltar para a casa dos seus pais. Só que Ruth, Ruth, esse exemplo de amor. Esse exemplo de bondade. De empatia. Ela diz, não, minha sogra. Eu vou ficar com você. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Eu sou mó habita. Eu sou de um povo estranho. De um povo até inimigo. Mas eu aprendi a amar o Deus que você serve. Eu agora faço parte do teu povo. E eu quero ficar com você. Não me instes para que te deixe. Olha que coisa linda. Ela diz assim, olha. Não precisa ficar me mandando embora, minha sogra. Porque eu não vou te deixar. Porque onde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Eu vejo aqui Ruth plantando fidelidade. O que você plantar, você vai colher. Se você plantar fidelidade, você vai colher fidelidade. A Bíblia diz, aquilo que o homem plantar, ele semeia. Ou que o homem semear, ele vai colher. Não pense você. Que você plantando mentira, você vai colher verdade. No seu relacionamento, dentro da sua casa. Você agindo com falta de verdade. Você se escondendo. Agindo desonestamente. Não pense que você traindo os princípios, você vai colher frutos bons. Colha. Aliás, plante o que você colhe. Você vai plantar e você vai colher. Você vai colher o que você plantar. E eu vejo como a generosidade de Ruth, ela ficou conhecida ali nas redondezas. Essa mulher, ela ficou conhecida por ser o exemplo de generosidade. Lembre-se. O marido de Ruth tinha morrido. Mas ela disse assim, minha sogra não vai ficar sozinha, eu vou ficar com ela. Aí a Bíblia me conta que, certa vez, o homem rico. Eita, apareceu o homem rico, viu? Dê glória a Deus aí. Chamado Boaz. Aparece um Boaz na vida de Ruth. Deus, ele sempre providencia. Deus, ele sempre faz algo acontecer na vida de quem age com fidelidade, generosidade. Aparece um homem rico de onde a gente menos imagina. Aí ele chega pra Ruth e diz, olha. Me contaram sobre tudo o que você fez pela tua sogra. Você deixou seu pai, sua mãe, seus parentes e sua terra pra ficar com ela. Então, Boaz, já começa a olhar pra Ruth com olhos de admiração. O homem rico, ele faz, que mulher é essa? Que mulher é essa? A tua generosidade atrai coisas boas. Não tenha dúvida que o que você faz de bom aqui na terra atrai coisas boas. Talvez você pense que ninguém tá nem vendo. Mas Deus está vindo. E Deus vai mandar um homem rico. E quando eu falo de homem rico, é de coisa boa. Seja homem, esteja me ouvindo agora de quem é pra mim. Não quero homem rico, não. Tô falando de coisa boa. Deus vai mandar coisa boa. Tem coisa boa vindo ao teu encontro. Boaz se impressiona com a generosidade dela. Olha, quando você é bondoso, quando você é generoso, quando você é amável, as pessoas olham pra você diferente. As pessoas, por mais que tenham maldade no coração, mas elas se comportam diferente com você. Aí, Boaz faz assim. Olha, Ruth, você pode colher comida aqui nas minhas propriedades. Homem rico. Pode colher. Amado, o bem que nós fazemos aos outros. Aliás, perdão, o bem que nós desejamos que os outros façam por nós. É o bem que nós devemos fazer pros outros. Se você quer receber, você tem que dar. A Bíblia diz que quem dá alívio, alívio receberá. Se você quer receber alívio, você tem que dar alívio. Se você quer colher, você tem que plantar. Se você agir com egoísmo, você vai colher egoísmo. Se você hoje segura e não dá aos outros, você não recebe. Você não recebe. Se você não tem o hábito de dar, quando você precisar, as pessoas vão fazer assim pra você. É. Não faz um favor pra ninguém. Sempre fecha a mão pra todo mundo. A pessoa chega perto de você e diz assim, eu tô precisando, mas você nunca pode dar. Você é o miserável. Você age como um miserável. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de mim, se eu estiver agindo assim. E que Ele me faça enxergar isso. Tem pessoas que vivem exatamente assim. Se comportando como um miserável. Nunca tem nada pra dar a ninguém. Nunca pode fazer nada por ninguém. Agora, é só precisar. É só precisar que vai atrás de todo mundo. Que no instante sabe fazer aquela ligação e dá aquela choramingada. Mas na hora de fazer, não faz. Mas na hora de se doar, não se doa. Quando nós somos generosos, nós recebemos. Ei, comece a dar. Bora dar. Doe. Doe amor. Doe conselho. Doe tempo. Doe dinheiro. Bote a mão no bolso se você precisar. Se alguém precisar. Glória a Deus que você tem um pouquinho pra dar, pra dividir. Não tô falando de você sair na rua agora jogando dinheiro pra cima, não. Mas, você tá sabendo de alguém que precisa. Você tem naquele momento. Você pode ajudar? Faça. Faça. Eu sei que ajudar não é fácil. A gente tá lidando com a multidão de pessoas aproveitadoras. Mas faça pra Deus. Faça pra Deus. Peça a Deus sabedoria pra você enxergar realmente quem necessita pra você ajudar. Mas não deixe de ajudar. Não deixe de ajudar. Porque amanhã pode ser você que precisa ser ajudado. Aleluia. Generosidade. Noemi diz, minha sogra, tô com você e não abro. Aí Boaz olha pra Noemi e diz, rapaz, perdão, pra Ruth e diz, rapaz, essa mulher tem algo diferente. Diferente. Ruti 4.13. E assim Boaz tomou a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela. E o Senhor lhe concedeu que concebesse. E teve um filho. E chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Deus abençoou a vida de Ruth de uma forma tremenda. Elas chegaram a Belém como viúvas pobres, mas o Senhor a abençoou, fez com que ela se casasse com um homem bom e rico. E ainda teve um filho. De Ruth, nasceu Davi. Deus foi tão bom com Ruth, que permitiu que ela tivesse um filho e se tornasse a avó do rei Davi. Veja, que nós podemos ser levados a lugares altos pela fidelidade de Deus. Quando nós agimos com amor, quando nós agimos com bondade, quando nós somos generosos, quando nós nos preocupamos com quem está ao nosso redor, não apenas conosco. Aí as pessoas olham para você e dizem assim, ela é diferente. Você prega o Evangelho com a sua vida. Tem gente que se esforça tanto para fazer um sermão, para falar, 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 tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, trá, 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 trá. Fala tudo! Mas uma palavra não toca, é uma palavra que não tem vida, é uma palavra que não tem poder, porque é uma palavra vazia da boca para fora. Ah, mas quando você age com amor, quando você age com generosidade, você não precisa nem escrever os tópicos. A tua vida é uma palavra viva. Você é a Bíblia ambulante. Você chega no seu ambiente de trabalho com amor e generosidade. Você faz o povo ler a Bíblia. Você chega dentro da sua casa, você não precisa sentar seu menino e fazer um sermão de uma hora para ele. Você prega com a sua vida. Você é a palavra viva. E Deus honra. E Deus honra. Ruth, até hoje é lembrada. Porque ela tinha um bom coração. Deus exalta os humildes. E Ele abate os exaltados. Deus, Ele dá força aos fracos. E Ele anima aqueles de espírito abatido. Amada do Senhor amado, que Deus te abençoe. Finaliza esses minutos de sabedoria lembrando a você. Plante. Plante muito. Plante na vida dos seus filhos. Plante na vida do seu marido. Plante na vida dos seus amigos. Plante na vida dos irmãos da igreja. Plante para você mesmo. Na sua vida espiritual. Plante oração. Plante sacrifício. Plante conhecimento da palavra. Não deixe de plantar. O que é que você vai plantar hoje? Decida-se nesse momento. Hoje eu vou plantar um auxílio financeiro àquela pessoa que eu sei que está precisando. Hoje eu vou plantar tempo de qualidade para os meus filhos. Hoje eu vou plantar na obra de Deus. Eu vou fazer isso, aquilo e aquilo lá. Plante. E você vai colher frutos bons. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda esta palavra no teu coração. E ser tu uma bênção. Para a glória. Do nome de Jesus. Amém.